O ministro Alexandre Moraes tem autorizado procedimentos investigativos sem qualquer pedido das autoridades competentes. Aqui estou, presidente. Vemos aí, senhor presidente, a figura da vítima que ela mesmo, de maneira autônoma, investiga, indicia, processa, julga e pune. Ele simplesmente é o relator do inquérito, desse inquérito. Ou seja, o que eu vou esperar? Faço nova pausa aqui nesse ponto, senhores e senadores, para frisar que a liberdade com a qual se arvora o ministro Alexandre de Moraes é um claro desrespeito aos princípios fundamentais da nossa Constituição de 1988, que impõe a divisão dos poderes e o respeito à figura do juiz natural, ao contraditório e ao devido processo legal. Então, eu não fiz nada a mais do que deveria ter feito. E é uma clara perseguição. Minhas redes sociais continuam fora do ar. Calar um senador da República é a primeira vez em 200 anos. Entrar num gabinete de um senador da República, como foi feito, foi a primeira vez em 200 anos. É 200 anos. Eu não estou dizendo 200 dias, nem dois meses, nem dois anos, nem 20 anos. É 200 anos que isso nunca aconteceu. Nós precisamos frear o ministro Alexandre de Moraes. Está todo mundo intimidado. Acredito eu que 7 de setembro, uma parte foi de protesto não ter ido ao 7 de setembro, a outra parte porque me procuraram sobre se teria problema de participar da manifestação de 4 de setembro, se o ministro Alexandre de Moraes pudesse fazer alguma coisa, poderia fazer alguma coisa. Então, esse medo que está o Brasil inteiro passando e calando todo mundo, cadê o nosso direito à liberdade de expressão? O ministro Alexandre de Moraes acabou com isso no Brasil. Nós não temos liberdade de expressão, nem os parlamentares, que parlamento vem de falar, de falar, nós somos eleitos pelo povo para falar pelo povo, e eu não posso falar pelo povo, porque o ministro Alexandre de Moraes, até agora, não achou absolutamente nada, mas quis me calar quando eu comecei a dizer que os ministros do atual governo prevaricaram. E no próprio relatório da BIM, cita STF. E aí você se questiona, e quando eu comecei a questionar, aí ele me inseriu no inquérito, fez a busca e a apreensão, achando que iria encontrar algo, que a própria sociedade iria ver que o senador Duval é mais um, e que eu iria ficar fraco politicamente, porque os senadores não queriam se envolver comigo, mas como não acharam absolutamente nada, nada a não ser ofícios, tudo dentro da legalidade, da transparência. Você vê, a imprensa após a operação não disse nada, que não tem nada de ilícito, de ilegal. Hoje, eu tenho 40 assinaturas de senadores, aqui eu agradeço cada um deles, amanhã eu vou ler o nome de cada um, 40 senadores ombreados comigo e se colocando indignados de estar fazendo isso com o senador da República. Esse documento vai ser protocolado aqui no Senado, como também vai ser protocolado lá no STF. São 40 senadores que, num período agora de férias, de recessos, eu consegui as assinaturas com uma facilidade enorme, porque está todo mundo indignado. E aí eu digo o seguinte, sim, 40 assinaturas para mostrar sua indignação quanto à ação do ministro Alexandre de Moraes, referente ao meu caso, fácil nós vamos conseguir nos unir, o Senado está unido, você que está assistindo aí, está cobrando do Senado, nós estamos trabalhando nos bastidores para que a gente possa, então, apresentar um pedido de CPMI, CPI para o STF com foco no Alexandre de Moraes. Aí aqui fica a minha solicitação aos outros 10 ministros que possam entender que, compactuando com o que está acontecendo, está também sujando a imagem do STF. E nas minhas investigações, infelizmente, o estopim para a quebradeira foi e é os atos do ministro Alexandre de Moraes. 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 Moraes.